Gente, já nasceu o primeiro filhotinho, a Lara, nasceu o pretinho, gente, não tá dando nem pra ver na câmera, eu acho, ela tá lá em beleza, olha gente, que ratinho, muito pequenininha, gente, que lindo, parabéns, Lara, olha gente, tem que deixar ela muito calminha, olha a boquinha dele, ele abriu a boquinha, pretinho, gente, nossa, tá chorando, começou pra você chorar, pretinho. Então, vamos lá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu creio que vai nascer mais dois filhotes Gente Além desse Já acabou de nascer A gente não pode colocar a mão Não pode Filhote muito pequeno Começou a chorar agora Muito pequenininho o filhote A mamãe está limpando Ele é tão pretinho que ele está confundindo aqui com o fundo Da casinha Está nascendo mais Olha lá Está nascendo mais Gente, é muito pequeno Você tem ideia como é pequenininho esse filhote Preitinho, gente Que bonitinha a barriga dele Parece que é branca a barriguinha dele Parece um ratinho, gente A Lara é uma ótima mamãe A barriguinha dele é branquinha Parabéns, Lara Parabéns, meu filho E a barriguinha dele é branquinha 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 Nasceu, né, meu filho? Nasceu, para. Seu bebê. Seu bebê. Ela quer cuidar do cachorrinho, só que ela está sentindo contração para ter mais filhote. Nasceu o primeiro filhotinho. Creio que já está vendo mais ali. Creio que está vendo mais filhote, gente. Olha o filhotinho, puxando. Se esvelhe de pé. Ela coloca nele no peito, gente. Olha. Colocou ela no peito para esquentar. Ela está sentindo contração. Olha, está empurrando. Mais filhote. Que legal, gente. Primeiro filhotinho. Pretinho, gente. Eu não olhei para ver se é macho ou fêmea, porque ela acabou de nascer, né? Né, meu filho? Acabou de nascer. Acabou de nascer o filhotinho. Esse filhotinho. Então, ela está sentindo dor para nascer mais. Está vindo mais um. E aí E aí Amém. 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 Ela tá protegendo o filhotinho dela, olha. Abraçou o filhotinho dela, gente. Eu acho honesto mais os dois filhotes O rapaz não vai mexendo Seu filhote não, meu filho O rapaz não vai mexendo 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 O rapaz não vai mexendo